Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Trindade, estamos começando mais um Fast News e hoje vamos falar de um novo SUV que será vendido no Brasil. Hoje é a vez de falar do novo Nissan X-Trail 2021 que acaba de ser mostrado lá nos Estados Unidos. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora e ative as notificações. Nós já falamos bastante aqui do novo X-Trail em flagras, em projeções, mas agora chegou o momento de conhecer todos os detalhes e até as especificações técnicas desse SUV de porte médio que deve ser vendido aqui sim. Um tempo atrás eu conversei com o presidente da Nissan aqui no Brasil, Marco Silva, que disse que provavelmente a nova geração do X-Trail é a que seria vendida no Brasil. Então agora a gente vê essa nova geração. Eu cheguei a testar a geração anterior, tinha um conjunto híbrido, porém, eles só mostraram até agora o novo X-Trail equipado com motor 2.5 aspirado. É um motor que recebeu diversas melhorias para ficar mais econômico e mais eficiente. Ele tem injeção direta e entrega 183 cavalos de potência. Lá no mercado norte-americano ele será vendido junto com a transmissão CVT, né? Aquela continuamente variável de acionamento eletrônico. Então é uma evolução da transmissão CVT que a gente já conhece aqui, que deve dar aquela sensação de troca de marcha real. Falando um pouco do visual, ele traz essa nova identidade da Nissan, né? Com os faróis divididos, que começou lá, lembra? Foi até bem polêmico quando o Jeep Cherokee em 2014 trouxe essa tendência para o mercado. Hoje a gente vê vários modelos adotando esse padrão. Voltando a falar do X-Trail, faróis divididos, full LED, novo para-choque, né? Com desenho mais robusto e essa nova grade, né? Que mantém o V característico, a assinatura característica da Nissan. Na lateral, novas rodas, essas molduras aí nas caixas de roda e também um aplique na base inferior do carro para dar uma sensação aí de robustez, enquanto na traseira, novas lanternas horizontais que invadem bastante a tampa do porta-malas e também a lateral ali em LED e que traz uma nova assinatura luminosa, aquela assinatura que a gente consegue enxergar melhor à noite. Gostou do visual externo? Por dentro ele ficou mais sofisticado ainda. Dá uma olhada nesse somente interior aí nesse acabamento do painel. As versões topo de linha terão ali o quadro de instrumentos totalmente digital com 12.3 polegadas. As versões mais baratas terá também o painel parcialmente digital com uma tela de 7 polegadas idêntica ao que a gente já conhece do Kix. Novo volante. Ali na parte central tem essa nova multimídia no estilo flutuante de 9 polegadas, que já traz o Apple CarPlay com integração sem fio. Tem também o Android Auto e ela também tem o Waze já integrado, é nativo, além de outros aplicativos nativos que você nem precisa do celular ali para estar usando. A cabine foi totalmente revista, né? Dá uma olhada aí no console na parte central, bem ampla. Tem essa nova manopla de câmbio e ficou mais refinado. Além de tudo isso, a Nissan ainda incluiu um Head-Up Display de 10 polegadas. Aquela projeção virtual no para-brisa que é mais seguro porque você não precisa tirar o olho, né? Não precisa desviar a atenção do seu ponto futuro ali. Então você tem todas as informações do carro projetadas no para-brisa. Além de todo esse painel digital aí com todas as informações. O X-Trail também ficou mais tecnológico. Todas as versões vêm equipadas com o Nissan Safety Shield 360, que inclui o sistema de frenagem automática com detector de pedestre, alerta de ponto cego, alerta de tráfego traseiro cruzado, alerta de saída de faixa, farol alto automático e frenagem automática também em marcha ré. Ele também tem o sistema ProPilot, aquele que vem com piloto automático adaptativo e praticamente torna o carro um carro autônomo. Os seus radares e as câmeras foram atualizadas e agora sua atuação fica mais linear e suave. Na versão de topo ele trabalha em conjunto com o sistema de navegação, o que deixa ele capaz ali de prever as saídas, reduzir a velocidade e entrar com mais segurança em curva, além de ser alertado pelo tráfego acelerando e desacelerando automaticamente. Lá nos Estados Unidos o Nissan X-Trail vai ser vendido com opção de tração dianteira e também com tração integral. Lembrando que lá nos Estados Unidos eles fazem muito o uso intensivo dessa tração integral, principalmente em dias que nevam, bastante nevasca para ter mais controle e estabilidade do carro. Outra novidade é que essa versão de tração integral ela traz também modos de condução, aqueles que a gente pode selecionar entre modo mais escorregadio, com neve, areia, entre outros. Para você ter uma noção do tamanho desse carro, entre eixos dele é de 2 metros 705 milímetros. 5 milímetros maior do que o Corolla Cross terá que a gente vem falando bastante desse carro aqui. Para o Brasil todos os indicativos é de que ser escolhido uma versão híbrida que ainda não foi revelada. Lembrando que o X-Trail já era vendido com uma versão híbrida também e quando eu conversei com o presidente da Nissan ele meio que deu a entender que estava na dúvida entre a versão híbrida ou a ePower, que ainda não foi lançada por aqui. A ePower vai estrear no novo Kix, na versão renovada do Kix, provavelmente no ano que vem já com a configuração bicombustível, já com o tratamento flex. Então a partir daí a gente já pode ter uma ideia, também ficar de olho em outros mercados, se ele chegará híbrido ou então com ePower para a gente saber qual é a versão que a gente terá no Brasil. Pela faixa de preço e pela tecnologia que esses carros demandam aqui, a gente tem um segmento bem mais nichado, um preço mais elevado, tudo leva a crer que seja mesmo a versão híbrida ou ePower para o nosso mercado, apesar que essa 2.5 também não pode ser descartada. E aí, o que você achou desse novo X-Ray 2021? Acha que é legal? Acha que é bacana? Gostou aí do interior, do visual? Que versão você espera aqui para o Brasil? Dê seu comentário aqui, nós sempre lemos, estamos respondendo todo mundo aqui, interagimos com vocês e se você não se inscreveu ainda, não é um inscrito, se inscreva aqui agora, ative as notificações, se gostou do vídeo, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. É isso aí, até mais.